Olá, a presidenta Admar Rousseff está a caminho de São Julião, município localizado no semiárido do Piauí. Ela vai visitar um sistema de abastecimento que vai levar água tratada a moradores de cinco municípios da região. Vamos voltar a conversar com a repórter Isabela Azevedo, que está em São Julião e tem outras informações ao vivo. Isabela? Olá, Malu. Daqui a pouquinho a presidenta Admar Rousseff vai chegar aqui a São Julião para visitar a obra da adutora de Piauí. Essa obra vai abastecer pelo menos 25 mil pessoas aqui no semiárido do Piauí. Sobre esse assunto eu converso agora com o secretário estadual de meio ambiente, Dalton Macambira. Bom dia, secretário. Bom dia. O que é exatamente essa obra? Nós temos já a barragem, que foi feita há cerca de dois, três anos, e agora nós temos a adutora. O que vai ser essa obra? Bom, no meu lugar é importante dizer que a barragem que foi construída pelo governo federal, pelo DENOX, inaugurada em 2009, e é importante que as barragens, ao serem construídas, sejam pensadas na sequência aos sistemas adutores para transportar essa água que está acumulada para beneficiar a população próxima da barragem. Então, nós estamos aqui na estação de tratamento, que fica a nove quilômetros da barragem, a água vem até aqui, será tratada e será distribuída para cinco municípios aqui dessa região do semiárido piauiense, São Julião, Fronteiras, Pio IX, Campo Grande e Vila Nova, atendendo, como você falou, 25 mil pessoas, de modo a nós termos a possibilidade de colocar água tratada na torneira da casa das pessoas para que cada cidadão e cidadã aqui do semiárido possa exercer plenamente a sua cidadania. E como que é feito hoje o abastecimento dessas pessoas? Carro-pipa. Chovendo ou não, hoje, por exemplo, está chovendo, chovendo ou não, carro-pipa. Muitas vezes o carro-pipa pega água na barragem, que foi construída pelo poder público, e vende a água para as pessoas. Então, o que nós estamos querendo é virar essa página do abastecimento por carro-pipa no semiárido piauiense, para que o semiárido tenha desenvolvimento, mas também tenha cidadania exercida plenamente pela sua população. Mais de 90% dessa obra já está concluída. Qual que é a capacidade dessa obra, da distribuição de água, e também quando ela deve ser entregue à população? Bom, essa estação de tratamento tem capacidade de tratar 60 mil litros por segundo, não é? E vai distribuir por 111 quilômetros de adutoras para beneficiar essas populações que foram citadas. E a presidenta está vindo exatamente para acelerar a obra, que estava prevista para concluir agora em dezembro, e vai ser concluída no final de março com essa força que a presidenta está vindo trazer para essa obra, junto com o ministro da Integração, que é o ministério que está financiando essa obra em convênio com o governo do Estado. O senhor citou agora há pouco que está chovendo hoje, choveu ontem, mas isso é um caso raro aqui no Piauí, né? Queria que o senhor explicasse qual que é a peculiaridade aqui dos rios da região e como é difícil essa questão do abastecimento. Veja, cerca de 30% do território do Estado é semiárido. Portanto, chove 60 milímetros por ano de forma concentrada. Se chovesse 60 milímetros, bem distribuído ao longo dos anos, seria uma maravilha. Mas, infelizmente, chove concentrado em dois, três meses. Se o agricultor não fizer uma cultura de ciclo curto, ele perde a cultura, não é? Então, não é fácil lidar com isso. Esses sistemas adutores é exatamente para permitir que quem mora no semiárido possa conviver melhor com esse fenômeno da seca. Não se trata, portanto, de combater a seca, mas criar os mecanismos e os instrumentos para permitir que as pessoas vivem mais e melhor, mesmo com os efeitos com o fenômeno da seca. Secretário, obrigada pela entrevista. Daqui a pouquinho, a presidenta Dilma Rousseff vai chegar aqui ao local, acompanhada do ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, para visitar essa obra da adutora. E também, o ministro vai assinar ordens de serviço para a construção de novas obras para suavizar o efeito da estiagem da seca aqui na região do Piauí. Malu? Obrigada, Isabela. E logo mais, a NBR vai transmitir ao vivo a visita da presidenta Dilma a São Julião no Piauí. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.